Próximo, meu conterrâneo aqui, Jonas. Boa noite, Chico. Aqui é o Jonas de Salvador. Oi, Jonas. O DMT-03. Dono de posto. Oi, Chico. Me tira uma dúvida. Oi, Lidão. O slider na moto, ele previne realmente a moto de sofrer um dano maior ao cair? Ou ele, quando cai junto com a moto, ele danifica a estrutura, a armação da moto? Eu tô ouvindo alguns boatos que o slider prejudica. E aí eu queria saber se realmente é verdade ou é um mito. Excelente pergunta, Jonas. Excelente pergunta de utilidade pública, hein? Jonas, o slider, ele prejudica. Dependendo do tipo do slider e qual o modelo da moto. Vamos lá. Aqueles sliders que você coloca na frente da roda e atrás, esses não danificam a moto, tá? Tem slider que você coloca na roda dianteira, como tem na EVS. São poucas as motos que pegam esse slider. A EVS, ela tem um slider na roda dianteira. Esse slider, ele protege. Ele não danifica. Tem algumas pessoas que colocam aqueles sliders no eixo traseiro. Show. Não danifica. Mas, existem aqueles sliders de aço, de alumínio, tá? Esses sliders, eles são simplesmente enfeites. É enfeite. Tá? Aqueles sliders que você compra no AliExpress. Ou você compra no Mercado Livre. É que os caras dizendo que não protege, cara. Não protege. É enfeite. É simplesmente pra botar uma corzinha aí pra ficar enfeitada a moto. Ele não tem funcionalidade nenhuma de proteção. Por quê? Porque, como você mesmo falou, não é boato, tá? É verdade. Muitas motos, muitas motos, não tô dizendo todas, mas muitas motos, não tem um ponto de fixação no chassi. Não foram feitas pra colocar slider. Tá? Então, quando você coloca um slider desse, que é decorativo, ele simplesmente, ele deforma, ele não tá fixado numa estrutura correta no chassi. Ele deforma e ele invade o bloco do motor. E aí, o que pode acontecer? Ele pode romper o bloco do motor ou ele pode danificar as aletas do motor. Aquelas aletas que resfriam o motor. E aí, meu amigo, teu motor, o bloco pode ser de alumínio. Danou-se. Geralmente, o motor é bloco de alumínio. Acabou, velho. Um abraço. Você vai ter que levar pra soldar, se é que vai ter jeito pra fazer. E, dependendo da queda, é PT. Já foi. Então, esse é o problema. De você colocar um slider desse de enfeite, sem saber se a sua moto aceita o slider. Se ela tem um ponto de fixação correto. Às vezes, mais de um ponto de fixação de um slider. E aí, o slider que realmente funciona, ele é caro. Ele custa mais de R$ 400, R$ 500, quase R$ 1.000. São sliders de competição. Para motos de competição. Motos que aceitam slider. Exemplo, da Ninja 400, a Ninja 300. Elas têm pontos de fixação. E outras motos mais esportivas, elas têm pontos de fixação. Empresas que produzem sliders profissionais de competição, que são muito caros. E essas empresas, elas estudam pontos de fixação. Para você colocar na moto. E aí, sim, esse slider, ele vai segurar o impacto. Ele não vai danificar o bloco do motor. Ele não vai danificar a estrutura do chassi. E ele vai deformar da forma correta. Protegendo a moto, fazendo a moto deslizar. Que é para isso que o slider serve. É para fazer a moto deslizar. O slider, ele é utilizado em competições. Para fazer a moto deslizar. Porque em competição, você tem muito mais chance da moto cair. E aí, isso virou uma febre para motos de rua. Só que 95% desses sliders que você vê aí, eles não têm funcionalidade alguma. A não ser enfeitar. Decorativo. E aí, o que acontece? É um barato que sai caro. Você vai lá, compra um slider desse de 200 conto. Bota na moto, na mesma cor da moto. A moto é verde, ou é laranja, ou é vermelha. Você bota um slider da mesma cor, aquele alumínio anodizado. Show de bola, cara. Fica linda, né? Vai ficar toda bonitona. Você achando que o slider vai te ajudar de alguma coisa. E aí, no dia que a tua moto tombar. Tombar mesmo. Estou nem falando que você cair. É tombar. A moto tombou. Puf. O slider, ele entra e destrói o bloco do teu motor. E aí, ó. Bye, bye. Já foi. É um prejuízo tremendo, porque você botou uma porcaria de 200 reais. Então, minha sugestão. Não coloquem slider. Não coloquem. Esses sliders de motor ou de carenagem, não coloquem. Tá? Qual a solução, então, tio Chico? Dependendo da moto, é aquele mata cachorro mesmo. Aquela coisa feia. Dependendo da moto. Vai colocar aquele protetor de motor. Aquela barra de ferro, meu, horrorosa. Que eu tenho, inclusive, na minha chiquinha, na minha Vestron. Desculpa. Na Vestron tem, mas na chiquinha, na Harley tem. Um mata cachorro grandão. Ou um protetor de carenagem daqueles grandões. Grande mesmo. É feio. Aí, pra moto esportiva, aquelas naked, não tem jeito. Ou, se a sua moto tiver ponto de fixação pra um slider profissional. Quanto é um slider profissional desse? De 500 a mil reais. É caro pra caramba. Aí, é um slider profissional, que ele tem mais de um ponto de fixação. E é feito pra aquela moto, em específico. E é caro. Aí, sim, você vai ter a proteção devida. Mas esses sliders que você vê aí no Mercado Livre, no AliExpress. Não percam seu dinheiro e seu tempo comprando isso. É um enfeite. Tá bom? Jonas, obrigado pela excelente pergunta de utilidade pública. Muita gente acha que slider salva a moto. Não é. Nem todo slider. A maioria dos sliders, eles são somente enfeite. E eles podem prejudicar a moto. Muito mais do que fazer o papel, em tese, de proteger o motor da moto. Ou a carenagem ou a moto. Deixa eu botar aqui o Anibas. Fala, tio Chico. Anibas, novamente. Falando sobre o slider. Em 2013, eu fui no Salão das Duas Rodas. Não tinha nem lançado a Ninja Branca ainda na loja. Perguntei se ia ter. Os caras falaram, sim. Aproveitei, já comprei a moto. Passei na loja da Procton. Ali na... Tinha um stand. Já comprei o kit verde, anodizado. Coisa mais linda. O vendedor falou um monte de coisa. Parece que era o dono. O representante. Sei lá. Lindona. Ué. Comprei tudo. Tudo que você pensar que os caras ofereciam lá. Eu tenho até a tampa do óleo guardado aqui, anodizadinha. Essa eu guardei. Coloquei a tampa original e guardei essa. Aqui. Tava lavando a moto na garagem. Dei uma bobeira de dar uma andada com ela para o pneu rodar. Caiu. E lavar aquela parte do pneu que fica na bengala e o disco que fica ali na parte da pastilha. Não percebi que o pezinho dobrou, que eu soltei e ela foi para o chão. O papel do slider era proteger. Ele dobrou na carenagem. Quebrou a carenagem. Eu lembro que isso em 2014 ou 2015, alguma coisa assim, custava uns R$ 1.100 a carenagem. Nova. Só que tinha que pintar também. Então, na minha opinião, o melhor slider era ter seguro. E se tiver um mata-cachorro para ajudar, um mata-cachorro bom mesmo, que veste a moto, bacana. Caso contrário é o que você falou. Não gaste dinheiro com essas porcaria de slider anodizado, não. Que pode ferrar mais ainda a vida do camarada ou até quebrar o quadro ao invés do motor. Isso. Pode quebrar o quadro, a fixação. Obrigado, Anibas. Excelente explanação. Ainda com exemplo. Então, muito cuidado na hora de vocês colocarem na naked de vocês, na moto carenada de vocês, um slider desses de alumínio, que só vai piorar a situação ao invés de proteger sua moto. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto